Bom dia, gente. Bom dia. Boa segunda, né? Já tô indo pra casa, já. Eu faço final de semana aqui em Dom e agora tô indo pra casa. Vou colocar a Judite lá no meu quarto. Ela vai conhecer a família dela. Meu avô. Ela tá chorando. É emoção que vai conhecer a família. Né, mãe. Né, mamãe. Oh, meu Deus. O que foi? Ela quer ficar no colo. Só quer ficar no colo. Tá vendo, né, Eva? Ela me ama. Bom dia, gente. Gente, eu tô me sentindo muito mãe de pet, sério. Minha bolsa, né, com as minhas coisas que eu trago aqui pra casa de Dom. A bolsa de Judite, a cama de Judite. É sério. Meu Deus. Apresento a vocês o amor da minha vida todinha. Paiinho, tem um presente pra você aqui. Presente. Vem aqui. Um presente. Vem aqui. Pra você ver. Paiinho, eu vou te dar uma coisa. Que o senhor sempre me pediu. Sempre e eu nunca te dei, né? Mas hoje chegou o grande momento que eu vou te dar, Carlos. O que foi? O que você quer? Eu quero o cachorro, viu? O senhor sempre me pediu e eu comprei o rosto. Não, não, não. Não, eu comprei. Pai, um presente. A gente não se escolhe, não, viu? Mas a gente não quer o cachorro, não? Pai, um não se escolhe, não, viu? Mas a gente não quer o cachorro, não. Não quer o cachorro, não. Segura ela. Pai, um. Você não quer o cachorro, não? Pai, um. A gente não se escolhe, segura aí o cachorro e tchau. Tchau, viu? Tchau. Ela cair, ela morre. Tchau. Toma o seu cachorro que eu não vou tomar banho de nada, não, pai. Toma aqui que eu não vou tomar banho de cachorro. Eu já sou um cachorro que eu quero. Toma. Toma aqui, Dadá. Tem uma vez, um dia que todo dia era bom. Toma, tá aqui. O que ela tá aí? A mulher disse que saiu o número errado ali, viu? O telefone se botou errado, viu? Sai! Bora, 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 bora. Não quer o cachorro, não. Toma aí. Meu joelho falado, dói bem mesmo. Pelo amor de Deus.